Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark, galera! Estamos eu, Megalodon, aqui, cara, na nova série ele tacando fogo em mim e já me matando, cara, só pra você ter noção. Ô, Mega, deixa eu explicar uma coisa pra você. É, fogo amigo, quando diz fogo amigo, não é literalmente com toche tacando fogo, tá? Mas acho que não dá pra gente se matar. Dá, quer ver, ó? Dá uma olhada aqui, ó. Viu? Ah, nossa! Tu me desmaiou! Com um soco, velho! Que isso, Joe? Mas é assim... Eu já tinha apanhado. Você já tinha apanhado, né? Você já tava morrendo. Mas a gente... Até agora? Hã? E agora o que acontece? Agora o que acontece? Agora você tem que esperar aí pra você acordar e tal, tá ligado? Ah, tá. Mas é o seguinte, galera, essa série aqui é uma série que vai se chamar Isolados, galera. Isso mesmo, a gente está jogando um servidor oficial, onde vai ser eu e o Mega, cara. Eu e o Mega aqui curtindo, tá ligado? Morrendo. Morrendo, né? Matando. Ó, levantei. Levantei. Levantou, show. Então, hoje o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar pra vocês as dificuldades. Então vai ser um jogo pra iniciantes, você que tá iniciando, tá? A gente vai começar a fazer a nossa base. Ih, você vai bater, você vai morrer. Ixi, já era. Já era, tchau. Foi mal. Agora vai me atacar o viado, quer ver? Não. Não, eu vou pegar seus itens, cara. Ele ataca? Ah, ele ataca. Eu vou pegar todos os seus itens. Eu sou ladrão mesmo. Eu pego. Agora eu não vou saber onde tu tá. Não, não tem problema. Vou ver se a gente consegue fazer uma cama. Vou aproveitar que você fez tudo aqui. Tem algumas coisas, é, tem algumas coisas aí. É, já vou aproveitar. Deixa eu ver aqui o que a gente vai precisar logo de cara. Galera, é o seguinte. E essa série vai se chamar Isolados, onde a gente vai estar trazendo pra vocês tudo que a gente puder sobre Ark, tá? Mas é o seguinte. Galera, uma das coisas que eu notei... Não sei se vocês estão vendo. Ô, Mega, você me ajuda. Quando você vai se movendo assim, ó. Tô me movendo e batendo na pedra. Parece que o from rate dele, parece que o FPS dele tá diferente. Tem que desativar o... Tem que entrar aí com opções. E desfoque de movimento. Não, isso aí eu já tirei. Só que é o seguinte, tá bonito isso aí. Eu tô achando que tá bonito. Eu tirei o desfoque de movimento, tudo certinho. O que que acontece, galera? Eu tô achando que tá muito bonito, assim, a movimentação, o sistema aqui. Eu não sei se mudou. Então, minhas primeiras impressões de Ark Suivar para Playstation 4, galera. É isso aí, ó. Vocês estão vendo agora. E não tá travando, pelo que eu vi até agora. Eu vou pegar sua carne, cara. Porque sua carne muito me é necessário. É canibalismo. É canibalismo, cara. Eu peguei seu implante, cara. Eu vou jogar seu implante no mato. Porque eu não preciso de implante. Implante? Pra que que serve esse implante aí? É só pra encher o saco. Ou não falar ainda o que que é. Não, implante, na grande realidade... Sabe esse bagulhinho quando você aperta o inventário que ele... É... O braço dele, por exemplo. Você aperta o inventário, ele sobe o braço com aquela pedrinha triangular lá. Sei lá. Aquilo ali que é o implantezinho. Aquilo ali é o implante, entendeu? Então aquilo ali o que que ele faz? Ele abre o seu inventário. Então esse jogo basicamente é um jogo futurista. Né? Pra quem tá assistindo o jogo de Ark pela primeira vez. Com um sistema pré-histórico. Então é diferente. É uma sistemática diferente. Tá na mesma ilha aquela? Mesmo lugar. Se você quiser nascer no mesmo lugar, você lembra. Eu vou ver se a gente faz uma base por aqui mesmo. Por enquanto, só pra gente ter algum esquema. Então, galera, a gente vai ensinar pra vocês tudo. Tudo certinho. Ô, metralha, agora é o seguinte. Já que você vai ensinar, então ensina como é que faz a picareta e o machado. Né? De repente alguém não sabe. Não sei. Sim, eu não sabia. Então, que nem no caso. O megalodon não sabia. Eu tô tomando dano. Eu tô tomando dano. Deve ser aquela... Nossa, as piranha. Nossa, mas... Ixi, olha. Você morreu pra uma piranha level 130. Ser humaninho morreu. Ser humaninho morreu. Até agora ela nasceu aonde? Então, nasce na... Como é que chama a ilha? Ela é... Deixa eu ver aqui. É Tropical Island Sout. Acho que é isso. Mas tomara que ela não nasça longe de novo. Deixa eu ver. E o... Mas não tem como nascer na... No coisa da tribo. Não tem, mas depois que eu pegar e... E fazer a cama. Nossa, não é o cachorro aqui de novo. Cara, que isso, velho. Tô ouvindo um barulho aqui. Olha só que bonito. Tem um carno ali na frente atacando meio mundo ali. Ah, eu acho que eu vou te achar. Tem um carno atacando meio mundo ali na frente. Eu tô no mesmo lugar lá na praia, tá ligado? E o carno já farmou lá, mano. O carno... O carno tá muito próximo. Eu tô aqui na praia, no mesmo lugar. Deixa eu ver se eu consigo. Galera, então pra fazer o machado, ó, a coisa, você vai precisar de uma pedra... No caso, a picareta. Uma pedra, uma madeira... Tu tá vendo o carno? Uma palha. Eu tô vendo o carno. Então, de qual lado dele? Direito ou esquerdo? Eu, por exemplo, eu tô no de frente com ele. Eu tô de frente com ele. Você tá perto da torre ainda? Não, eu desci. Sabe aquele pescoçudo? Ah. Então, eu tô de frente com ele, assim, olhando pra torre. Você descendo ele de frente com ele e vindo pra praia. Vem pra praia. Ah, eu vou continuar correndo na praia. Isso, vem pra praia. Aqui que eu tô na beirada da praia. Entendeu? Galera, é difícil o início, mas a gente vai se encontrar, cara. Se eu soubesse, eu não tinha batido no bicho. Eu vou liberar o machado, vou liberar a lança e vou liberar a nossa... Nossa. Coisa aqui. Cara, é complicado o início, Mega, mas depois você vai ver que é muito, muito bom, cara. Depois você começa a ver que você é noob, né? Muito noob, né? Aí você fala... Você é ruim, não sabe jogar. É, que você é ruim, que você não sabe jogar e tal. Cara, eu vou deixar uns Ingram Points pra gente fazer a... Olha, achei um ovo. Você achou o ovo? Eu vou fazer a nossa casa. Dá pra pegar? Dá, dá pra pegar. Você pode pegar, mas corre. Corre. Corre, porque dependendo do... Nossa, tu avisa depois que eu peguei o ovo. É, corre, porque você tá ligado, né, mano? Vamos ver, eu tô perto daquele... Ó, galera, aqui, ó, pra fazer a lança, você vai precisar de oito madeiras, sílex, que no caso é lascas de pedra, né? Você tá correndo na praia? Não, eu tô parado em cima de uma pedra. Eu sou o Rei Leão, tô em cima de uma pedra. Tá vendo aí, ó, aqui? E o carne tá atacando lá o bicho lá, cara. Nossa, tem um cara flutuando, eu acho que é tu, que deve tá bugado. É eu mesmo, ó, tô pulando, ó. Não, não tô pulando. Não tá vendo eu perto de um dinossauro, ou daqueles que me matou? Ó, tem um cara correndo na praia e vindo em minha direção. Aqui, ó, você? Ah, te achei, tá com uma lança na mão? Isso, o carne tá vindo, corre. Ah, te achei, te achei. Ó, o carne tá vindo. Não, não veio pro meu lado, não. O carne tá te matando, não tá? Não. Tá, eu tô vendo. Então vaza, vaza daí. Corre pra trás, volta pra trás. Nomezinho verde ou mega? Pra quem não sabe, galera, eu sei que, né, é membro da tribo. Então, né, tá ligado. Tem outro carne lá na frente, é isso? É, tem outro lá. Eu passei por cima lá pra não me ver. Nossa, cara. Acho que era bom a gente... Nossa, eu ia dizer pra gente ir pra floresta. Ó, tem um espino lá na frente, ali. Tá tudo... Vem, você tá me... Olha! Oi, tudo bem? Oi, oi? Oi, oi? Você não pode morrer, cara. Eu não posso te atacar e você não pode morrer. E eu não quero fazer tribo com você, cara. Não quero, não adianta, tá? Corre, metralho. Eu sou ruim, eu sou ruim. Olha lá, tem um espino ali, cara. Qual espino? Espino lá, o tamanho do dinossauro ali, ó, com a barbatana nas costas. Ah, aquele lá... Vai lá, vai lá, pode ir lá. Vai lá, ele quer conversar com você. Ele quer conhecer um pouco você mais perto. Quer saber como que é seu nome. Podia me doar um machado, né? É mesmo, cara. Desculpa aí, eu peguei todas as coisas dele e não devolvi, cara. Toma aqui. Deixa eu ver o que é mais. Não, só o machado. Não, mas eu tenho que doar tudo, porque é o seguinte, porque você vai precisar de proteção. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu... Ó, toma, pega isso aqui, que é a lança. Deixa eu fazer o machado. É, lança não tinha. Volta aqui, lança. Deixa eu pegar o machado, fazer o machado aqui e já mandar pra você. Então, consegue palha. Bastante palha pra gente... Ó, toma o machado. Ó, o machado dropeia. Nossa, esse servidor tá dando muita palha. Tá, tá vendo? Não é... Galera, e mais uma coisa, galera. Estamos no... No 4x, cara. Eu não sei se é 4x, 5x. Eu sei que tá mais... Ah, não, mano. Já quebrou. E esse cabeça... Esse dinossauro cabeçudo. Olha o carno, o carno. Corre, corre daí, corre daí. Vem cá, vem cá. Onde? Não, no ataque ele não. No ataque ele não. Vem, vem, vem. Vem pra cá. Vamos mais pro meio aqui. Tem um carno ali. Nossa! Você viu, né? Eu vi. O carno e aquele outro comprido lá. É, então. Vamos sair daí. Vamos mais pro meio da floresta aqui. Cadê você? Tá vindo aqui? Novo... Novo nível disponível. Acesse inventário. Ah, tá. Galera, é o seguinte. Como o Megalodon... Você sabe como é que faz isso aí? É pra dar aqueles pontinhos lá? Isso. É os Ingram Points. Galera, o pessoal acha... Quando a gente parar. Isso. O pessoal pode até achar que a gente tá de zoeira, Mas o Megalodon nunca jogou, cara. O... O... Eu sempre tive vontade. Desde que lançou eu não consegui jogar. Então, agora o Megalodon tá aqui jogando com a gente. Cadê você? Você já sumiu de mim. Tô atrás de tia. Ah, mano. Pega o spin. Pega o spin. Aquela balança e bate. Pode bater. Bate nele. Tá no meu inventário. Não, mas... Eu vou morrer. Tá, eu vou deixar ela matar você. Depois eu pego as coisas. Eu vou morrer. Nossa. Nossa, eu fui desmaiar. Eu fui desmaiar. Perdemos tudo, galera. Já é, galera. Ah, mano. Tá de brincadeira. Vamos nascer. Vamos nascer aonde agora? Cara, vamos nascer no mesmo lugar aí, ó. Do jeito que tá. É o Tropical Island Salt. Que daí a gente já pega e já... Agora, por exemplo, eu já vou ver se eu faço uma cama. Galera, agora em busca da cama, como vocês já sabem, minha talha é bom. Eu nasci nas ruínas. É, você nas ruínas? Tá. É. É, continua aí que eu vou fazer uma cama aqui pra nós rapidão. Vou tentar, né? Cara, eu tava com ouro, eu tava com tudo. Eu nasci no mesmo lugar que a gente tava. Não, eu nasci em outro lugar. Eu nasci no mesmo lugar. Deixa eu ver aqui. Pegando falha. Deixa eu pegar as outras coisas. Nossa, enquanto isso eu vou explorar a ilha aqui. É, vai explorando. Se você conseguir fazer a cama primeiro do que, ou coisa que... Que eu acho que vai ser meio difícil. Tem que pegar o quê? Porque, assim, não que eu tô falando que você não consiga, mas... Nossa, falar pra você, cara. É 40 couro. Tem que matar 40 bichos. Nossa. Ó, achei dois caras aqui. É, o ruim é os nossos itens, cara. A gente tinha itens já, já tinha 10 coisas. Nossa. O quê? Tem um alienígena aqui. O cara fez um bagulhão aí. Galera, é o seguinte. Quer ver isso daí na... Na visão do Mega, tudo que ele tá falando aí. Vocês vão no canal dele, cara. Tá na descrição o canal dele. Se inscreve no canal dele, tá? Que ele vai trazer ótimos gameplays também nessa série Isolados, né? Quer ver a visão minha e dele, né? Né, Mega? Sim. Os caras tão... Me deixaram entrar aqui na base deles. Deixaram? É. Já mata eles, mata eles. Ó, o cara cagou. Fez um... Uma bolinha. Uma bolinha de copo. É. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É que se eu pular aqui... Cara, olha, a galera aí tem que aproveitar, galera. Aqui tá doble XP, viu? Tá doble XP? Tá, tá. Porque não tá tapindo bastante coisa aqui. Uhul! Ah, achei que não ia morrer. Você morreu pra quem? Eu pulei do... O negócio é que eu achei que não ia morrer. Tentei pular nas costas do... Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais o... Meu dano. Nossa! Depois eu vou fazer o resto das coisas aqui. Ah, já fiz o machado. Ah, eu vou fazer a base aqui mesmo. Que isso? Tem um Dodô gigante. Terror Bird. Ah, não é um Dodô gigante. É o Terror Bird. A ave do terror. Ela é considerada como se fosse assim. Ela tem a semelhança de um Dodô. Mas não é um Dodô. Dodô. Acho que eu vou botar o... Contador de quantas vezes eu morri. O Mega Dodô vai morrer várias vezes. Ah, o cara já passou aqui por mim. Com roupa de couro já. O cara já tá... Tá onde? Eu tô aqui. Farmando aqui uns esquemas aqui. Mas não. Mas perto do que eu nasci na ilha de novo. Naquela parte onde a gente tá. Eu olhando de frente eu consigo ver uma montanha grandona, né? Tipo, uma ilha grande. Uma árvore e tal. É árvore não, né? E tem uma linha no meio. Marrom. Você não tá perto daquela torre de novo, né? Ah, eu vou chegar aqui. Ah, eu tô atrás dela. Mas eu vou ver se eu consigo fazer a cama pra nós. Pera aí, é rapidão. Tá com roupa? Não, não tô com roupa. Espera aí, então. Para aí. Tem um cara de roupa aí que você tá vendo? Tem um roupa e um sem... Só de camiseta. Ah, não. Então não. Tem um cara de roupa aqui. Mas não é eu, né? Assim, eu queria estar com roupa, mas eu tô. Eu vou fazer um couro aqui. Vou tentar fazer as coisas. Já vou fazer a base aqui pra nós nascer. Já pra gente ficar bonitinho, arranjado. Oi, dinossauro. Não, oi. É, morreu. Apareceu a morrer. Olha lá! Não tá de brincadeira, galera. Olha o seguinte, velho. O Mega Godom aí tá complicado, Joe. Ai, ai. Achei que ele não ia correr atrás de mim. Nossa, eu nasci de novo com aquele passarinho. Ah, não. Tem um Alpha ali, cara. Tem um Raptor Alpha. Tem um Raptor Alpha ali. Ah, eu tô dando respawn no... Em frente pro bicho. Tô da hora. Deixa eu ver aqui se o cara deixou a base dele aberta. O que que ele sabe a gente pode sair, mano? Não deixou. Vamos lá. Agora não tem nada aqui pra ir. Tá perto de uma base de madeira? Eu tô. Ah, te achei. Tô. Oi, metralha. Oi. Volta. Volta que o grave do terror tá ali. Eita. Ela tá vindo atrás. Ah, é level 100. Vou morrer. Ah, agora que a gente já se achou. Ah, morri. Level 100. Tenta. Tenta. Não tem pra não fazer nada. Mas, galera, é o seguinte. Estamos com 15 minutos. Eu vou tá finalizando o vídeo por aqui, no caso. Por quê? Porque foi uma chamada mostrando pra vocês. O Megalodon também, né, Megalodon? Como é que você vai fazer? Eu mostrando como que morre. As situações. As situações, as nossas bagunças e tal. Mas, assim, a gente vai trazer pra vocês, inicialmente, aí, vários gameplays do Ark. A gente vai mostrar pra vocês como que morre, como que não morre. Entendeu? E é assim que a gente vai fazer. E quer assistir este vídeo da seguinte forma. Vamos dizer assim, né, numa perspectiva um pouco mais morrível, né? Esse é o Arco Mega. Vai lá. Mega lá. Ah, não. De novo. Deixa eu ver. Olha, eu sou mal, hein? Eu jogo os corpos todos no meio do coisa aqui. Ela morreu de novo. Morreu de novo. Cancei de morrer. Não, morreu de novo. Não, vou nem respawnar pra eu não morrer de novo. Não, não. Vamos respawnar em outro lugar aí pra ver se a gente acha um lugar pra fazer uma base legal. Então, galera, like, favorito. Se inscreve no canal do Metralha. Canal do Megalodon na descrição. E eu vou morrer aqui pra gente nascer em outro lugar e tentar fazer alguma coisa. Valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo pra vocês. E, Megalodon? Um abraço pra todo mundo. Estoura o botão do like aí. E... Obrigado.